Coletiva de imprensa. Vários profissionais da imprensa reunidos entrevistando pessoas para saber a respeito de assuntos de interesse público. No futebol é tradição terminar da partida uma coletiva de imprensa para que os responsáveis pelo espetáculo possam explicar e mostrar o seu ponto de vista com relação o que aconteceu dentro de campo. E até mesmo aproveitando para colocar situações que envolvem o clube dentro e fora das quatro linhas. No Grêmio, o conceito está se tornando um pouco digamos assim, nebuloso. Renato Portaluppi após mais uma derrota com uma atuação ridícula do seu time principalmente no segundo tempo após suas substituições desastrosas está diante dos jornalistas e é perguntado sobre a questão de rodízio de goleiros. Se acha ainda que há razão para que aconteça na sua resposta vem a seguinte mensagem não acontecem mais rodízios de goleiros Marquezine só não atuou contra o juventude porque está com um problema muscular que pode se agravar. Na sequência outro repórter pergunta mas o Marquezine disse em entrevista que está insatisfeito com o rodízio. Aí Renato simplesmente se transforma no Todo-Poderoso Onipotente e fala o assunto Marquezine o assunto rodízio está encerrado. Como assim? Como assim? O repórter tem que aceitar as respostas como sendo verdade absoluta e se calar? Ele não pode fazer perguntas contestando as declarações? Então não é uma coletiva de imprensa é um palanque montado é um palco montado mas temos um discurso ou uma palestra? O que está acontecendo no Grêmio? O que está acontecendo com o Grêmio? Não é possível. Eu busquei exemplos similares não me recordo não encontrei se você tiver algum por favor coloque aqui embaixo nos comentários do YouTube cara são 12 rodadas são 11 pontos ganhos 8 derrotas e o técnico permanece eu não estou dizendo que Renato é o responsável ou o culpado eu não estou dizendo que ele é o único a carregar o fardo do fracasso não ele não é o responsável mas com certeza ele não é a solução porque futebol é igual a receita é de bolo é o esporte coletivo quando dá a liga é uma maravilha mas quando desanda não adianta tem que mudar o confeiteiro tem que mudar o cozinheiro é a mão dele que não funciona mais ah mas o time é fraco tá bom mas o time da juventude é poderoso? o time do Atlético de Goiás é poderoso? esses times todos estão na frente do Grêmio apresentando um futebol mais interessante intenso com jogadores correndo com jogadores em forma jogadores que a gente percebe que treinam são disciplinados taticamente sabem o que fazer em campo não fazem às vezes por falta de qualidade mas não é o caso do Grêmio o Grêmio não tem um esquema tático com alternativas A, B, C não o Grêmio entra para fazer aquele joguinho se der certo se não der no segundo tempo ele vai substituir e vai desmanchar tudo o Grêmio não treina o Grêmio está fora de forma um exemplo olhem prestem atenção no Reinaldo um veterano ele está gordo ele caminha em campo quando ele sobe não consegue voltar ele é uma avenida os gols que o Grêmio sofre normalmente passam por ele e ele continua aí vem aquela questão do Renato mesmo que o atleta não esteja muito bem não podemos abandoná-lo isso ele dizia para justificar a teimosia com Natan e JP Galvão só que Bersozzi não teve o mesmo tratamento foi abandonado e Cuiabano Cuiabano que deveria ser o titular da lateral esquerda foi vendido quer dizer tudo foi feito para que Reinaldo Gordo fosse o titular eu não sei como é que eles não venderam o JP o João Pedro lateral direito para Fábio ser o titular porque ele quer jogadores veteranos no time veteranos parados cansados ex-atletas em atividade e o time não treina isso não sou eu que estou dizendo várias pessoas que convivem com o clube dizem que o Renato chega a mandar o preparador físico baixar a bola para não cansar não desgastar os atletas e tem essa coisa de poupar vestiário tem que ser uma colônia de férias na cabeça dele o jogador veterano está animado ele sabe fazer o cara que é craque é craque não precisa estar se arrebentando em treinos aí ele cita como exemplo Edmundo Romário jogadores que foram tudo na vida menos atletas mas eram diferenciados numa época que o futebol tinha mais espaço o Renato não percebeu ainda o futebol mudou hoje o talento ainda é importante mas se o cara não tiver 100% fisicamente para se livrar daquele que está sempre fungando no seu cangote num futebol sem espaço o seu talento não vai aparecer aí na coletiva mais uma vez Renato coloca o seu cargo à disposição na certeza que a diretoria não vai mandá-lo embora com medo de alguns efeitos colaterais como aconteceu em 2021 porque todo mundo sabe que o elenco do Grêmio Vestiaia e do Grêmio está viciado no ritmo Renato e se entrar um treinador padrão Roger Felipe Escolari disciplinador que exige nos treinos exige intensidade ele ser afritado e o Grêmio vai cair então o Guerra tem medo que isso aconteça aí ele prefere correr o risco de cair com Renato que daí a culpa não será dele do que mandar Renato embora e ser culpado caso o time vá para a Série B a covardia dessa diretoria a inércia dessa diretoria todo mundo já conhece agora Renato colocar o cargo à disposição de novo cara assuma você é ídolo chegue na coletiva e diga peço desculpas à torcida do Grêmio mas eu não consigo trabalhar e conseguir resultados com o elenco que eu tenho então eu estou me demitindo para que outro chegue com nova visão com nova forma de ver futebol para ver se o Grêmio encontra o seu caminho caminho esse que comigo no comando não encontrará muito obrigado mais uma vez me desculpa estou indo embora é isso que se espera e não que chegue com essa vaselina essa malandragem porca colocando o cargo à disposição sabendo que com os que estão lá em cima ele nunca será demitido não vai ser dessa situação você afirma com veemência isso só que está muito marcado em 2021 o Grêmio teve várias oportunidades não quero falar de 2021 não quero falar de 2021 antes para você nada contra quando eu fui embora do Grêmio eu falei para o presidente vai acontecer isso mas por que o torcedor pode e deve acreditar porque eu estou aqui porque eu estou aqui eu tenho a palavra do meu presidente eu tenho a palavra do meu executivo do meu vice-presidente que estão sempre do meu lado e eu tenho a confiança no meu grupo eu confio no meu grupo até a morte quando eu estou botando a minha palavra aqui estou dando a minha cara para bater que o Grêmio vai sair dessa situação já já é pela confiança que eu tenho no meu presidente na minha diretoria e no meu grupo no meu grupo eu estou dando a minha palavra eu estou dando a cara para bater eu estou pedindo paciência para o nosso torcedor quero que o torcedor na próxima quarta-feira venha a caixinha de novo aqui para incentivar o grupo Renato relativiza a situação afirma que Grêmio está a poucos pontos para sair do Z4 a matemática diz o contrário Grêmio até aqui disputou 12 rodadas 36 pontos ganhou apenas 11 para se garantir na Série A precisa alcançar 46 pontos ou seja faltam 35 e a cada rodada que fica patinando entre empates e derrotas essa meta se torna ainda mais distante baseia sua arrogância e autoconfiança na grandeza do clube que defende é claro é muito difícil de um time grande cair por ter uma estrutura muito maior de concorrentes diretos para um gigante cair tem que se esforçar muito como fez o Grêmio em 2021 como fez o Santos em 2023 e como está fazendo o Grêmio até a 12ª rodada de 2024 é difícil é improvável mas não impossível não pode ficar tranquilo pensando que ainda faltam 81 pontos a serem disputados que a vitória chegará amanhã não a vitória tem que chegar ontem tem que começar logo porque se ficar nessa de correr atrás a cada rodada a coisa complica mais Renato precisa entender o que preocupa não é o que ele acha que o Grêmio pode fazer daqui por diante e sim o que o Grêmio fez até aqui fotos e imagens congeladas eternizadas para o bem o mal ou o indiferente 1844 Os Três Mosqueteiros obra de Alexandre Dumas exalta feitos de heróis prontos para dar suas vidas por seu rei 2024 Os Três Marqueteiros Três Traparões conduzidos por um d'Artagnan paraguaio que se acha rei em 1959 surge o grupo Renato e seus Blue Caps jovens que ganharam notoriedade cantando versões de músicas internacionais 2024 surge na arena o Renato e seus Blue Pets grupo desafinado fora da realidade onde animaizinhos adestrados obedecem as ordens do seu dono o mundo gira a vida é cíclica o tempo passa as fotos ficam lembranças ou sequelas eternizadas em imagens história e ficção se confundem na vida real e no futebol herança ser guardada com saudade de uma época maravilhosa que não volta mais ou como página virada com dor vergonha e humilhação ao gremista resta o consolo por pior ou melhor que possa parecer nada é eterno e aí